Ele pensava que essa seria uma noite, como todas as outras. Mas foi uma noite fria. Foi a noite mais longa de nossas vidas. E essa história, ele conta pra vocês, a partir de agora. A noite parecia calma, mas eu não esperava que a ave do gelo estivesse por trás de tudo. A noite parecia calma, mas eu não esperava que a ave do gelo estivesse por trás. A noite parecia calma, mas eu não esperava que a ave do gelo estivesse por trás. A noite parecia calma, mas eu não esperava que a ave do gelo estivesse por trás. Uma festa colorida, para cima, seria mais um ano novo. Música, fogos, bebidas, todos comemorando. Música, fogos, bebidas, todos comemorando. Música, fogos, bebidas, todos comemorando. Mas o senhor, hein, não esperava pela surpresa que estava por vir. E que mudaria a vida dele e a minha vida. Cara, você está vendo o que eu estou vendo aí dentro? Que pergunta mais beça, você está vendo o que eu estou vendo? Mas você está vendo o que eu estou vendo? Vamos conversar tudo de novo? Não, vamos chamar o senhor Alfredo. Vamos. Música, fogos, bebidas, todos comemorando. Hum, o senhor não vai gostar nada disso. Eu talvez goste muito, né? Música, fogos, bebidas, todos comemorando. Música, fogos, bebidas, todos comemorando. Tem um problema lá na lixeira, eu estou até gago. Ai, no meio da festa, Alfredo. Desculpa, gente. Eu não sei. Eu acredito. Alfredo, querido. Aqui, me belisca para saber se eu estou sonhando. Ai, não há para bem riscar. Mas tudo bem, tudo ótimo, tudo lindo. Onde é que vocês acharam essa maravilha? Na lata do lixo, senhor. Que absurdo. Tanta mulher maravilhosa aí com fome e esse bofe dando sopa. Que desperdício. Seu único documento diz que o nome é Gaysson. Gaysson? Bonito nome. O senhor quer que eu avise a polícia? Não, de maneira nenhuma. A polícia, não. Afinal, achado não é roubado, né, santa? Mas quem será esse Gaysson? Senhor, se me permite, talvez seja um anjo caído no céu. Um anjo que cai do céu, que belas palavras, Alfredo. E dizem que anjo não tem sexo. Ai, eu vou adotar esse anjo. Pode deixar que desse aí, eu cuido. E aí tudo começou. Casa, comida, roupa, viagens. Ele realmente cuidava de mim. E eu cuidava dele. Foram 20 anos se preparando. 20 anos inesquecíveis. Delegacia de Night City. A delegacia mais confusa da cidade. Senhor Cordão. O que foi, Pesta Rara? Tem uma pessoa aí que deseja falar com o senhor. Estou ocupado. Você não está percebendo que estou ocupado? Estou roindo unhas. Estou roindo unhas. Seja quem for, peça para aguardar. Por favor. Sim, senhor. Eu vou dizer isso para a multimilionária Angelina Cifrão. Não, não. Não, não termine esse frango. Peça para entrar. Por favor. No momento. Imediatamente. Imediatamente. E foi isso, comissário Gordão? O rubi rouge. A peça mais cara. O rubi mais caro do mundo. Peça única da minha coleção de joias foi roubado. Meu Deus. Mas quem teria feito isso? Provavelmente o ladrão, comissário. Bem pensado, Pesta Rara. Bem pensado. Quero que encontre o meu rubi, comissário. Com certeza a polícia fará o possível para encontrar o seu rubi, madame. Eu não quero o possível. Eu quero o impossível. O senhor tem uma hora para recuperar o meu rubi. Uma hora? Mas o que é isso? Uma hora são 60 minutos ou 3.600 segundos. Bem pensado, Pesta Rara. Bem pensado. Na verdade, madame, uma hora é muito pouco. Não poderia ser 24 horas. Se fosse para esperar 24 horas, eu procuraria o Jack Bauer. Olha aqui, comissário. Eu voltarei à delegacia daqui a uma hora. Se o rubi rouge não estiver em minhas mãos daqui a uma hora, eu darei uma coletiva que acabará com toda a sua carreira e a da polícia de Night City. E aí, comissário gordão, Pesta Rara, vou ligar para o Cavaleiro Negro. Isso tá sem linha. Ao contrário. O telefone. Cavaleiro Negro! Uma hora, comissário Gordão? Mas uma hora é muito pouco. Você vai chamar o Jack Bauri, aquele gostoso, alto, lindo, ma... Não, fique tranquilo, comissário Gordão, porque eu e o Menino Prestígio vamos imediatamente recuperar o Rubi Rouge. Tá ok? Obrigado. Eu ouvi direito. Roubaram o Rubi Rouge? Agora resolveu ouvir. Agora resolveu ouvir. Resolveu ouvir o gatinho. Que saco. Parada séria. O Menino Prestígio e o Cavaleiro Negro tem que entrar em ação agora. Vamos para a Bela Cabear. Não, não, não. Primeiro vamos para a TCU do Mundo. Precisamos falar com o Denóbriga e suas gostosas imediatamente, hein? Vamos, vamos. Denóbriga, precisamos de uma pista para saber quem roubou o Rubi Rouge e da Angeline Cifrão. Calma. Vou fazer tudo que eu puder por vocês. Gostosas? Sim, Denóbriga. Quero um relatório complexo. Sim, Denóbriga. Não sei o que o Denóbriga vê nessas três. Eu sei. Você sabe o quê? Eu não estou ouvindo. Eu não estou... Você sabe o quê? Eu não sei nada, não. Ah, ainda bem, ainda bem. Puxei imagens gravadas em frente à casa da milionária e haviam duas motos suspeitas estacionadas por lá ontem à noite. Muito bem, Pamela, gostei. Eu ampliei as fotos dos motoqueiros e biquíni na ninja e outro roqueiro dos anos 60. Ótimo trabalho. Obrigada, Denóbriga. E eu verifiquei a posição correta de cada uma das motos. Agora. Adorei, seu relator. Ah, esse trabalho me cansa. Duas motos em dois pontos diferentes da cidade? O Rubi Rouge com certeza está em uma delas. E qual delas seguiremos? Vamos usar o método que aprendemos no Himalaia. Qual? O Paroímpa. Paroímpa. Já. Vamos para a segunda moto. Denóbriga, escolhemos a segunda moto. Vamos segui-la. Fique tranquilo. Vou passar todas as informações da outra moto para o comissário Gordão. E vocês vão se informar sobre tudo, tudo, tudo que eu souber. Você é um verdadeiro banco de dados, né? Modéstia à parte. De banco, eu entendo. Menino prestígio, vamos para a Black Caverna pegar o Black Móvel e fazer uma Black Perseguição. Gostosa? Sim, Denóbriga. Estou tão cansado. Awww. Era na Black Caverna que traçávamos todos os planos do Centro Operacional do Denóbriga, a TCU. Santa barbaridade, o Black Móvel está sem gasolina. Ah, é? Por que você acha que está sem gasolina? Porque o senhor fica dando voltinhas para ouvir as suas músicas. Eu já tirei o Black Pod para quê? Para você ouvir à vontade aqui dentro. Tudo bem. Eu não vou dar mais voltinhas. Ah, claro que não vai mesmo. E não vai mesmo. Sabe por quê? Porque se o senhor der mais uma voltinha, é uma semana sem balanga morcego. O Black Móvel é para missão. Sem balanga morcego, não. É. Sem balanga morcego, sim. Assim vai ser difícil. Com licença, tenho uma visita para o senhor. Ai, meu Deus. Quem será essa hora, Alfredo? Sua prima. Ai, eu não acredito. Eu não acredito. Sua prima? Sua prima? É a prima. Keila Molly, meu amor. Uma prima das antigas, uma periguete funkeira. Chega assim a avisar todo mês. Ai, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Agora eu estou cansado. Ele era muito ciúme. Keila, meu amor. Não, peraí, Vira. Deixa eu ver esse look. Nossa. Ai, tá demais. Obrigada. Bom te ver. Obrigada, priminho. Olha só, desculpa, vira assim sem avisar, mas eu prometo ficar por pouco tempo, tá? Tá bom, tá bom. Que pena. Que pena, né? Peraí, família. Peraí. Vem cá. Aqui, meu amor, eu tive uma ideia. Fala. Fica relaxada. Quem sabe tomar um banhinho? De espuma, de espuma, de espuma, de espuma. De espuma, pra relaxar. Né? Antes de relaxar, eu quero conhecer o seu amigo. Amigo? Que amigo? Que amigo. É, mesmo que amigo. Que grandão aí. Que gay sou. Que gay sou. Que gay sou. Que minha prima gay sou. Prazer, gay sou. Que o avó é mole. Vem lá. Tudo bem, gay sou. Tudo bem, claro. Tô ótimo. Você deve estar cansada. Tô. Tô um pouco. Tô um pouco. Deve estar su... Aqui, vai descansar. Eu e o gay sou, a gente vai resolver umas coisinhas de adulto. Tá bom, tá bom. Bom te ver, linda. Mindo, vamos ver. Boteio essa mulher. Parabéns. Senhor, coloquei gasolina no carro, restaurei a bateria. Fiz uma chupeta. Todo mundo chupeta, seu safadinho. Mas, meu, muito obrigado. Te adoro. Mas agora o menino prestígio, o cavaleiro negro, precisam entrar em ação. Seu segredo está guardado comigo. Obrigado. Alfredo, Alfredo. O meu primo já saiu? Sim, mano, mozera. Ai, que bom. Olha só. A Supergirl vai ter que entrar em ação. Portanto, se ele perguntar por mim, você vai ter que inventar uma desculpinha, tá bom? Olha, o seu segredo será sempre guardado comigo. É isso aí, Alfredo. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Eu mereço um aumento. Ok, Denóbrega. Eu passo a informação para o preto. Dá pra você tirar esse negócio? Você quer que a gente seja multado? Eu achei que a lei livrasse nossa cara de multa, Pedro. Aqui, a gente é super-herói, não é político. Você entendeu? O Denóbrega me passou o endereço de onde está uma das motos. Ah, e a outra moto? As gostosas vão passar o endereço para o chefe Peça Rara e a SWAT vai atrás. Tá. Sim, senhora. Claro. Não, não, senhora. Sim, claro. O endereço, claro. Não, o endereço, claro. Eu vou anotar. Ok. Pode passar o endereço. Boa 66, número 6. Está anotado. Obrigado, Gustavo. Até logo. Rapazes, esse é o endereço. Ok. 9,99. Agora vamos. Com o endereço errado, começava a confusão. Preto, estamos perto do local. Pergunta ao Denóbrega onde devemos entrar, qual a rua. Denóbrega, querido, estamos aqui, que rua que a gente deve entrar? Vamos lá. Sim, Denóbrega? Veja em que rua da vida principal o Batmóvel deve entrar. Ok. Denóbrega, eu preciso ir ao toalete. Segunda direita. Obrigado, Denóbrega. Menino Prestígio, segunda direita. Menino Prestígio, o que está acontecendo? Não sei, Preto. Parece que eu não pensei que são charadinhas. Charadinha, mas isso não tem nada a ver com esse episódio. Eu estou ficando com medo. Olha o tiro, gente. Vai pegar a imensa muito nova para morrer. Pega, pega a esquerda e vai. Calma, nada. Pega a esquerda, vamos, vai. A polícia está à esquerda e ele também. Mas eu estou com medo. Vem na esquerda. Eu vou por nada. 3, 1, 2, 3. Denóbrega, querido. Quem é para o Batmóvel entrar na terceira direita? É para entrar na terceira direita. Ah, meu amigo, caiu a linha. Ah, como esse trabalho eu desgasto. Estou tão cansado. É para entrar na terceira direita. Com o endereço errado, a SWAT foi parar na Mosseguei, a boate mais famosa da cidade. Esquisito! Encerrou todo o caminho! E agora? Onde nós estamos, gente? Eu não tenho estrutura, você sabe disso. Calma, calma, sem pânico. Tá bom. Eu tenho culpa que o Denóbriga errou? Não, não, não tem. Você nunca tem culpa de nada. Olha a pauta que a gente deu pra parar aqui. Desculpa, Prieto. Tá bom, vamos logo. Vai. Que saco! Aí, rapaziada. O fim é maneiro, hein? Onde é que é a festinha, a fantasia? Colheu, colheu. Aí, vou tomar conta dessa caranga, firmeza. Cinco contos só, baratinho, mano. Não, rapazinho, rapazinho, não precisa. Obrigado, tá? Não precisa. Vamos embora. É? É? Na volta eu não garanto não, hein? Vai ficar toda rara esse barato aí. Vai ficar toda rara esse barato não, hein? Não dá essa ideia, mano. Prieto, como é que será que faz pra gente entrar? Não sei. Será que tem alguma senha? Não sei. Senha? Realmente, eu não sei. Vamos chegar mais perto. Lá, eu ligo pro Denóvel. A SWAT mudava uma dentro. Estavam se divertindo ao invés de trabalhar. Oi, Denóvel. Parece que tem uma senha pra entrar. Qual que é a senha? Tá ruim a ligação. Qual, 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 qual? Sei lá, faz o seguinte. Mete o pé na porta. Ai! Que boca. Finalmente, encontrei o Ruby Rose. Que lindo. Deixa eu pegar na mão, abdugela. Não, claro que não, mulher garço. Você sabe que o Ruby Rose foi uma encomenda de um cliente? É rock'n'roll, bebê. E você tem certeza que ninguém te seguiu? Certeza absoluta, eu sou um verdadeiro ninja. Seu idiota! Você disse que ninguém tinha seguido você. Você não vai se safar dessa ave do gelo? Tal que devo a honra da presença da dupla quase dinâmica. Pode respeito, tá? Senhor e senhora morcega. Ai, preto, segura a franga, por favor. Desculpa. Ai, entregue o Ruby Rouge imediatamente. Você quer o Ruby Rouge? Então vem pegar. Claro que eu vou pegar. Vai pegar o quê? Vai pegar o quê? Vai pegar! Calma. Vai pegar! A gente aqui numa batalha. A gente tentando salvar pessoas. Pode. Para, preto, nada. Para, preto, nada. Você me solta. Você me agride. Você me agride. Você me decepcionou. Mais uma vez. Eu não tenho estrutura. Preto. Desculpa, amor. Desculpa nada. A gente está tentando fazer o bem, amor. Preto. Amor. Por favor, para. Calma. Que voz? Fica calmo. Eu não consigo. Fica calmo. Vamos acabar com essa frescura dupla quase dinâmica. Ele está achando que a gente é bobinho. Você está achando que a gente é bobinho? Vocês? Sim. Mas eles não. Ataquem! O que a gente faz agora, preto? Vamos fazer o que qualquer super-herói faz nesse momento. O quê? Chorar! Chorar! O pato louco vai comer a pipoca no saco. Você não vai conseguir levar o rubi para o seu cliente, ave do gelo? Claro que eu vou, cavaleiro das trevas. Você sabe por que o meu cliente encomendou o rubi roxo? É porque ele vai produzir o raio laser mais possante, mais penetrante do mundo. E o rubi roxo é a fonte de energia. Quim, 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 quim. E seus dias estão contados. Quim, quim, quim. Quato louco! Devare! Não! Ei, brinca! Everybody was calling for a ding Those kids were fastest lightning Fast and running But I hope we can't expect time to do There were funky China men From funky Chinatown They were chopping them up They were chopping them down They were chopping them down дух CJ Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Eu roubei o poderoso rubi da ave do gelo E vou transformá-lo num poderoso raio laser Devolvo o rubi, cat gal Por que vocês não vêm pegar? Essa piscatinha tá mandando a gente pegar ela ou o rubi? Eu pegaria os dois pretos Como é que é? Você pegaria o quê? Eu não tô ouvindo Já tá engasgando Você já tá engasgando Para, eu não tenho estrutura Você acha que ela faz malanga, morcego melhor do que eu? Prestura Prestura é briga Como é que você não vai ganhar? A hoe que nós estamos fazendo? Ou mais nada Como é que nós estamos fazendo? Eu tamo. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá. O que é isso? O que é isso? Nossa, o Rubi sumiu. Como sumiu? Eu vi um cangaceiro pegando. Vamos. Para variar, a SWAT chegava da balada de Aliança. Preto na linha, a Denóbriga fala. Não, não, não me diga, não me diga, não me diga. O quê? O quê? Ele não disse. Brincadeirinha, gente. O que é isso? Não, na verdade, ele falou que viu um jegue aqui enquanto nós lutávamos. Um jegue? É, e que o cangaceiro subiu nele e fugiu a todo galope. A essa hora eles devem estar longe. O jegue tem cinco patas. Ai! É, é verdade, não é? É, mas onde será que esse jegue está com esse cangaceiro? Denóbriga. Ah, o quê que houve? Consegui a imagem da placa na bunda do jegue. Você é maravilhosa. 11 e 12. Você está me parecendo uma dupla de dezenas do burro. Alguma pista? Não, mas olha, acho que é um belo palpite para o jogo de bicho, hein? Rastrei a placa do jegue. Eles estão indo em direção à Virgolina Land. Então manda as coordenadas para a dupla dinâmica. Tá bom. Você entendeu? Entendi. Muito bem. Ah, foi bom você chegar. Eu estou tão cansado. Ai, deita aqui. Tá ok, periguete. Aleluia, se serviu para alguma coisa, né, meu irmão? O que é Virgolina Land, é isso? Tá bom, obrigado. O jegue foi para Virgolina Land. Virgolina Land, né? A cidade de Lampião. Pelo menos que esse especial vai ter alguma luz, né? Ah, pode parar no banco. Vamos aproveitar agora. Eu quero ver aqueles tracos. Pode parar já. Já encosta. Tá bom, tá bom, perigo. Chegamos no meio do assalto. Mas o preto só queria saber do extrato do cartão. Isso não era bom. Melhor se entregar. Entregue as armas. Vocês estão secados. Como secados? Só estão os dois? Eu estou aqui abaixando a arma. Eu estou lá, cara. Eu mandei abaixar a arma. Os dois, vai, abaixa. Vem lá. Vai logo. Vem lá. Vem cá. Vem cá. Não pensa agora. Preto, pelo amor. Preto, nada. Eu te dou tudo nessa vida. Preto, pelo amor de Deus. Vamos ver esse trato. Espera aí. Espera aí. Está saindo aqui. Preto, para. Vamos ver. Faz um mesinho. Não, eu te explico depois. O que significa isso? Meu Deus do céu. O que significa isso? Preto, por favor, desculpa, amor. Toda semana, eu te dou um cachê para você se divertir. Você vem. O que? Ei, seu mauro cão. Vai embora. Eu não quero o pio no carro. Eu não quero o pio no carro. Vou agora. Meu Deus do céu. Desculpa. Volta. O que é possível? Olha, você vai. Cadê o bolo? Você vai. Você vai. Você vai. Você vai. Você vai. Eu vou matar ele. Eu vou. 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 Gostosos? Sim, da Nóbrega. Estava seguindo aqui o caminho do bate-móvel na estrada e de repente eles pararam. O que será que aconteceu? Ai, não sei. Não entendo. Que coisa. Seu mauro, eu tenho muito só para você aliviar a gente, hein? Eu posso descer do carro, a gente pode conversar. Eu sinto muito, viu, o morcegão? Por mim, eu até a falta autorizava a liberação da multa. Mas o Chetka, a questão é grossa. Ele não tem o coração de melão, não. Eu vou ter que te dar a multa. O, o... O carvalho poderia assassinar aqui pra mim? Ai, o autógrafo? Que lindo seu. Eu assino pra quem? Fala. É o departamento de polícia mesmo. Esse aí é o papel da multa. Tó. Nossa, tem bela vista, baby. Música Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Preto Não tenha medo Cuidado pra não pisar nos mortos Estou com medo Eu acho que mais um pouco a gente já chega e virgulhe no landing Para você, seu louco Vai Aquele cagaceiro está pedido Preto Aqui é virgulhe no landing É, eu vi Pela placa na bunda do jegue Parece que o lampião está aqui Vamos entrar e atacar Calma Não será preciso Apenas com o nome do cavaleiro negro Eles já vão sair e se entregar Você quer ver? Quero Então vamos Presta atenção Aquela ali é a casa do lampião Eu vou dar aquele meu berro, posso? Claro Posso, obrigado Lampião Saia com o seu bando E se entregue imediatamente Quem está falando é o cavaleiro negro, entendeu? Salve, cabra Você está me chamando de surto? Tu vai elevar chumbo É verdade Preto, acho que você não está bem na fita Eu estou vendo O pior é que a gente está cercado e não tem reforço E agora, Preto, o que vamos fazer? Calma, não me desespera Preto, o que vamos fazer? Bem que a sua arte poderia aparecer É verdade, mas os vagabundos estão nem aí Como eles chegaram aqui? Deve ter se perdido no caminho Venham só assim para dizer que chegarem aqui nesse fim de mundo Ainda bem Prepare-se Prepare-se você Agora vai começar o tiroteio É, brinca Olha, esse aqui está muito bom O bom de tudo isso é que nos nossos confrontos Tinha muito tiro, mas ninguém morria Vou me perder minha alma Minha munição está acabando É que bola É que bola Minha munição acabou É na porrada Vamos comer esses cabras na porrada Parecia um confronto épico Até o Jack Sparrow Apareceu Inacreditável Eu vim para te salvar Graças a Deus, né, Periguete Alguma coisa que você fez Eu estou morto Vamos embora Finalmente, Preto Nós temos o Ruby Rouge Vamos levá-lo para a delegacia Graças a Deus Graças a Deus Não aguento mais essa brincadeirinha de aventura de cangaço Vamos Meu Deus, faltam dez minutos para acabar o prazo da milionária Nós temos uma ideia O tempo se esgotava Precisávamos chegar rápido com o Ruby Vanda, veja qual é a melhor rota Você, Kelly, mande fechar todos os sinais por onde o carro passar Você, Pombra, não posso perder a comunicação com eles, né? O tempo de vocês acabou É hora de falar com o jornalista Por favor, me dê três minutos Três minutos? Mas para que mais três minutos? É, para eu fazer uma garra instantânea antes de morrer Madame, aqui está o Ruby Aqui está o Ruby, sã e salvo Como esse trabalho me fez Amor, meu grande amor Ai, você é pesada, é o Ruby perfeito É que está chorando Para brindar a noite Salve, meu lindo Mas para que três taças? Você nunca topou tomar um pelequinho com a gente, velho É, mas a terceira taça não é para mim, senhor Ah, não É para mim Prima Keila, querida Você voltou Que bom, seja bem-vinda novamente Mas vamos brindar? Vamos, vamos Ei, que alegria Que gostoso O senhor Desculpa, nós vamos conversar agora Tá? Em particular A gente já volta Vamos para o quarto Já, nada Vem, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui Nunca mais o senhor Dei em cima de piriguete Nenhuma Nem funkeira E muito menos a minha prima Keila Você entendeu? Entendi Entendi Entendeu? Eu não ouvi as desculpas Entendi Portioli Tá? Alexandre Frota Até o César Filho Meu amor Eu estou com a corda toda Então o senhor não vacile Tá ok? Sorte sua Sorte sua Pode falar, comissário Gordão Quem? O Charadinha Em Night City? O Charadinha Está em Night City É replica Tá bom aí? Tá parecendo nenhum carro no chão Atenção Gravando Vai embora Vai embora Eu estou bem indo aqui Passa 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 Vai embora Passa 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 Legenda Adriana Zanotto